E aí pessoal do canal um bom dia uma boa tarde uma boa noite a todos beleza antes de começar o vídeo como sempre gostaria de mandar um grande abraço a todos os meus inscritos e você visitante seja bem-vindo ao Fábio Vieira unboxing análise diversa e sem demoras vamos começar mais um vídeo pessoal dessa vez uma compra no site da Shopee pela loja oficial da AcerloMittal na Shopee isso aqui pessoal são dois rolos de arame arame recusados para construção civil cada um rolo de arame desse de um quilo saiu para mim por 11 reais totalizando 22 reais pessoal foi realmente um excelente preço eu estou gostando bastante tá comprando o material de construção pela internet realmente os preços em alguns casos valem muito a pena sair bem mais em conta pessoal eu era meio cético achava que era sempre mais vantajoso pelo menos esse grosso material como barras de ferro estribos comprar tudo na casa de materiais de construção mas agora eu estou vendo fazendo que você compra pela internet e sai bem mais barato se realmente são produtos de excelente qualidade que vocês podem ver lá o arame recusido da marca Belco é um arame de excelente qualidade renome saiu aí por 11 reais cada rolinho é 11 reais o quilo pessoal realmente valeu muito a pena então tô fazendo uma série de vídeos agora com um material material de construção que eu comprei na internet fiz um vídeo anterior mostrando aí estribos prontos que eu comprei também da loja da acervo metal e agora o rolo de arame pessoal realmente você que tá construindo aí vale bastante a pena você tá dando uma olhada nos preços nas lojas oficiais lojas de renome que tem pela internet loja da acervo metal fleroy merlin 6 e entre outras vou ficando por aqui qualquer dúvida crítica ou sugestão fiquem à vontade como sempre eu teria um prazer em cima de vocês fiquem com deus e tamo junto sempre fui